Aí dentro, lá 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 lá, moção está no ar, lá 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 lá, moção está no ar, a fuleiragem vai começar, lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora que o moção. Aí dentro, lá 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 Quando eu chego, quando eu chego e quando eu vejo, você vem me encontrar, e você vem me encontrar, me aperta, me chama, e me chama pra dançar, e agora eu digo assim, vou abraçando você, é do seu jeito, é do seu jeito de olhar, Por mais um passo a frente, por mais um passo a frente, pra danoice agarrar. Se não for me perder, a maior audiência está começando para mais de 100 e de Rádio Certa, é a maior audiência de todo o meu Brasil, sim, e se não for, quero que mamãe pegue a gota serena. Mamãe, hoje você não pode perder, no Twitter você pode acompanhar, manda aí um zap lindo, manda aí os seus alôs, a moção ao vivo. É verdade! Você também pode mandar um apelidano no Orkut, é a hora da moção, mande os seus apelidos, já já tem apelidano! Mande aqui, como tem a dica do Cacau, o apelido dele é iludido! Ele acha que a mulher é só dele! Fala iludido! É, quem também é Paulo, manda um apelido dele aqui, é o Trambique! Fala Trambique! Já já tem os apelidos, mande as características para a gente batizar, para a gente apelidar também, no final do programa você se balançar, tem eu de que é a emoção na pegadinha! Já já, eu vou ligar para a Poliana! Poliana? O apelido dela é... Perna de Rã! Fala, perna de Rã! Já já, você vai saber por que a perna de Rã que mandou foi Jó Ilson! Pela! Como é bonito! Mói da sua também, você vai saber o moído, o lereado todinho, e atenção, hoje tem prêmio de gada! Você que participa no Twitter, você que participa no Orgut, você que liga para cá na Caixa Portal, você que participa com a gente, hoje, eu vou sortear uma camisinha tight, para você usar numa diabética! Vai, Carrofa! Dá pra ti, Carrofa! Ah, Seribio, se você ganhasse essa camisinha tight, com quem você aljaria se uma diabética? Eu ia, eu ia usar ainda o teu amigo! De gada agora vem aí! Financial! ¡Fulerá, Sofía! Se o teu melhor amigo... Ese marinho... ...te mete uma faca pelas costas... Eita! Desconfie dessa amizade! Agora como é que a pessoa vai desconfiar e esfaquear? E aí, de verdade, o trava-língua está no ar! Trava-língua! Trava-língua não é meu! Trava-língua não é? Trava-língua! Mas já travou? Eles são o caos de Pio! A palavra fãs hoje do trava-língua é antropomórfico! Antropomórfico! Olha aí! E eu ganhei aqui de primeira! E agora que em segundo é uma romba? É uma romba! 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 O senhor está deixando de estar mexendo nos motores dessa troca e está treinando de todo dia! Eu tenho um primo que vive se arriscando por mulher! Nunca vi correr risco tão grande por causa de um risco tão pequeno! É emoção, mas deixe de brincadeira e fale sobre o recadastramento! Ah, foi lembrado que atrás é o recadastramento! Se você possui uma arma com ou sem registro, inclusive aquela doada de um amigo ou recebida de herança, precisa recadastrar! Basta ir numa loja especializada com seus documentos pessoais e os dados da arma! E pra facilitar o seu recadastramento, ele pode ser feito numa das agências dos Correios perto de você! Essa é uma campanha da ANEA e da Polícia Federal! É verdade! Ei, atenção que agora vem aí! Chegando! Apelidando! Chegando apelidando! Você pode mandar no Ocult, é a hora do moção! Tem lá apelidando, mande pra gente! Mande as características pra eu batizar Jojá, que é o Batismo! Por exemplo, mandaram aqui de Zé Neto, o apelido dele é o Placenta de Jerico! É isso, Margaria! Fala, parceiro! Placenta de Jerico! Atenção, mandaram aqui de Magna também, Magna, o apelido dela é a Pombagira! É isso, Margaria! Ah, porque ela gosta de usar encarnado! Fala, Pombagira! Oi, Gilvão, eu também mandaram apelido dele aqui, nem os vizinhos sabem quem ele é, o apelido dele é anonimato! Vixe, Margaria! Não sei o nome de gente! É o conhecido! Fala, anonimato! É, mamãe, filha! É distante, distante, vai no banheiro! O apelido dela é mictório! Fala, mictório! Verônimo também! Diz que ele tem pacto com o jumento, é o apelido dele é pé de mesa! Fala, pé de mesa! Isso, o gesso é um perigo de monstro, né, mulher? É demais! Ei, mamãe! Que, já! Pera um pouquinho, levanta um pouquinho o suvaco da senhora, bem rapidinho, vá! Meu suvaco tá limpo, besta! Não, deixa... Peraí, mulher! Tem aqui um capimzinho nascendo preto aqui, peraí! Deixa eu tirar aqui com essa... com essa cera! Ai, satanás! Vai pra lá, doida! Mamãe, eu tô mal pela raiz, mamãe! Ah, então tá limpo! Tá o quê? Tá limpo, abestado! Se tá limpo, abrilux, você já sabe! Quando você usa a água sanitária, abrilux, você tem consciência de que tá usando o melhor produto de limpeza pra toda a sua casa! Ah, é verdade! Qualidade, eficiência, tradição, a água sanitária, abrilux, é a única que limpa com a confiança que deixa você de consciência tranquila! Ah, amada! Mas com brilux, até sugera que você não via desaparecer! Verdade! Verdade! Então é isso que tá limpo, abrilux, pode confiar! Em nome de brilux, agora nós vamos batizar! Agora! Meu cara, é o seguinte, Luan, ele tem um amigo que parece ser muito religioso, e toda vez, toda vez que esse amigo dele, Luan, tá dizendo, toda vez que ele leva chifre, ele corre pra igreja! É isso! Fusão, por favor, bota um apelido nele! A versão, se ele leva chifre e corre pra igreja, a partir de agora o apelido desse amigo de Luan é o Corno Religioso! Oso, 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 é Corno Religioso! É Corno Religioso! Todo corno tem destino e parece rindo benço, essa aqui é de menino, leva gai e reza um texto, depois do chifre levado, vai pra igreja respeitoso, por isso tá batizado de Corno Religioso! 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 É Corno Religioso! Luta, Patrícia, se leva a X, vai pra igreja, vai com religioso Fala, corno, religioso